Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, utilizando a webcam, mano, porque o assunto é sério, cara, muito sério mesmo Vou falar aqui a respeito do novo hack que está chegando aí Que todo mundo está já por dentro aí, vários youtubers já estão falando sobre esse vídeo Sobre o vídeo do hack que se explode no barril A gente vai estar mostrando aqui o vídeo e vou estar falando a respeito dele também E mostrando umas coisas bem bacanas que chegou aqui no servidor europeu Que quem sabe vai chegar para a gente, beleza? Então vamos entrar aqui no nosso servidor aqui, ó Estou aqui no servidor europeu para estar mostrando para vocês aqui uma coisa bacana Que não só está no servidor europeu, está no servidor do Vietnã, no servidor da Indonésia E também no servidor da Tailândia, cara, tá? Que é o novo personagem que vai chegar gratuito, tá? Então nesses três países aí que eu entrei, já está lá ele gratuito E quem sabe chega aqui para a gente também gratuito E também vou estar mostrando para vocês onde vai estar o segundo baú Baú do tesouro de amanhã, cara Então já vai deixando o like aí no vídeo para fortalecer, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí, ó Clica no botãozão vermelho que tem ali embaixo Se inscreve para dar essa força, beleza? Vamos entrar aqui, ó, galera Fechar aqui, ó Esse aqui primeiro, a primeira parte É sobre o Wolfram, que é o novo personagem Está chegando de graça em todos os servidores com o evento de login Que login você ganha uma chance para girar num evento aqui muito da hora Que é esse evento aqui, cara Deixa eu abrir aqui para vocês Vou estar mostrando aqui, ó Esse evento que ele está em inglês, tá? Que eu estou no servidor europeu Mas eu vou traduzir aqui e vou mostrar para vocês, ó É o novo personagem aqui, ó O Wolfram Receba o Wolfram Até a atualização OB22 em 3 de junho, tá? Aí tem aqui essas cartas Como que consiste isso aqui, mano? Eu vou mostrar aqui para vocês Deixa eu pôr aqui minha tela toda Para mostrar aqui, bem bacaninha aqui para vocês aqui, ó Isso aqui é a tradução, tá? Do evento, tá? Age of Streams get Wolfram free, né? Receba o free Aí tem aqui as regras Como que funciona o evento, né? Vamos traduzir ele aqui Eu já estou traduzindo a regra Obter o novo personagem Wolfram de graça E receba muitos outros presentes Quando descobrir mais Sobre a atualização de patch Age of Streams Ou seja, Age, acho que é ano dos streamers, tá? O conteúdo do evento Ele foi Começou hoje, dia 1º de junho Em todos os outros servidores Menos no Brasil O Brasil nesse ponto ficou para trás, né? Vai até o dia 7 de junho Você tem que escolher uma das 6 cartas Para você virar e receber recompensas, tá? São 6 cartas para você virar uma delas Todo dia você ganha um giro gratuito Se você receber Se você conseguir nessas cartas Abrir e achar o Wolfram primeiro Antes do dia 3 de junho O que que vai acontecer? Ele vai ser enviado para a sua conta Dentro de 3 dias Ou seja, até dar o dia 3, né? Porque dia 1º Até o dia 3 Ele vai ser enviado Se você receber ele Depois do dia 3 Se você abrir ali aquele item Porque esse evento vai até o dia 7 Se você abrir e achar ele Depois do dia 3 Ele vai imediatamente Para a sua conta, tá? Itens raros O que que tem de itens raros aí dentro? Tem o personagem Wolfram E tem a skin da XM8 Aquela do tubarãozinho lá, tá? Nota Por favor, verifique seu e-mail Em game Para receber as recompensas Beleza Vamos ver aqui, ó Então como eu tenho aqui, ó Eu tenho um giro gratuito Que eu ainda não abri hoje Eu vou Tem aqui Eu tenho o personagem Wolfram Aquela rara E oito slots multi Não é abrindo Em qualquer um desses Que você vai achar Você tem que abrir aqui Vou abrir Uma outra conta minha Da Indonésia Eu abri aqui o personagem Wolfram Vou abrir aqui Oito slots multi Vamos ver aqui, ó Clica aqui nele Ai, vai Abre trem Ixi, tem que ir lá Pelo coisa aqui mesmo Vamos abrir aqui, ó Confirmar para flip Confirmei O que que eu ganhei? Eu ganhei Um cartão de chamar Redrop Doido, valeu Aí agora Só amanhã que eu venho Aí eu vou poder abrir de novo Se eu tentar abrir agora, ó Ele vai dizer o que? Que eu não posso abrir Tá? Porque eu não tenho Skip Eu não posso girar Isso aqui você não gasta diamante Cara, isso eu achei interessante Deixa eu só ver aqui Se ele abriu aqui Vamos ver Não deu não Por aqui não vai não Só pelo coisa que Lá foi só para ver a tradução Beleza Então esse é o primeiro Primeiro vídeo aqui Deixa eu só voltar aqui Para a tela do jogo Pronto Vamos lá Fechar esse banner Tem essa famas Famas balão d'água Bem bacana Essa famas ali Eu acho bonitinha Fomos namorados Sei lá Mas vamos ver aqui então Onde é que está O segundo baú Mano O segundo baú Que vai abrir A partir das 4 horas da manhã No servidor brasileiro 4 horas do dia 2 de junho Vai ter o segundo baú Tá? E eu vou estar mostrando aqui Para vocês Onde que está o segundo baú Tá? Aqui ó O segundo baú Está aqui Você clica aqui nessa Ampleta Para você ver aqui o mapa E você vai combinar Você vai abrir esse aqui E vai dar uma olhadinha Para cá Para ver onde que é Eu já vou dizer para vocês Onde é que está Ele está bem aqui Tá vendo aqui o Grave Hard Isso aqui é Grave Hard Aquela casona do cemitério Tá? Aqui é aquele lugar Onde tem o barril A casona do cemitério Então ele está entre a casona E aqueles barrios Bem naquela descidinha ali Saindo ali perto da tirolesa Da tirolesa não Da chupetinha Aqui a chupetinha Ele está bem aqui Ou seja Bem aqui Ele está bem aqui Nesse mapa aqui Beleza? Então é só você pegar Deu 4 horas Pula lá e vaza Se não der certo Essa tática A melhor tática É você ficar no gás Esperar fechar Depois que o gás bater lá Aí você vai lá E tenta pegar Para os caras não te matar Porque mano Depois que o cara Pega aquilo ali O cara volta lá Só para matar a galera lá O que ganha Dentro desses baús? Muita gente às vezes pergunta Mas o que ganha? Mano Você vai ganhar Essas recompensas aqui Pode ser partes Da skin masculina Partes da skin feminina A prancha A mochila A skin feminina Lá dos 50 diamantes 10 diamantes Eu acho que é Dos 10 fragmentos Aliás 10 fragmentos Não meu Deus Dos 10 emblemas E a caixa de loot Tudo isso aqui Você só vai ganhar Por 3 dias Além também De emblemas Do passe Você vai ganhar Quando você completar 15 dias Coletando aqui Os baús Você vai poder coletar Esse token aqui Que é o token Tesouros escondidos Eu acho que é Beleza? Então vamos fechar aqui Aqui eu já falei E agora galera Eu vou falar Para vocês aí A respeito Do Nobru Ele falou aí Num vídeo dele Ele mostrou aí Que está tendo Novo hack Ele mostrou não Ele falou né Que está tendo Novo hack Eu até inclusive Quando vou estar falando Aqui mano Eu vou mostrar Aqui o vídeo Deixa eu pegar Aqui um vídeo Que eu vi aqui Deixa eu colocar Aqui para vocês Verem cara É muito apelão Mano Esse hack Mano É o hack Mais apelão De todos Que eu já vi Cara Deixa eu só Ver aqui Se eu consigo Colocar ele aqui Acho que é esse aqui Deixa eu tirar O áudio dele aqui Pronto Ó Esse aqui é um vídeo Do Rafael É um canal Que tem aqui no Youtube Eu peguei lá Então não dá strike não Eu vou deixar o link Para o canal dele Como que consiste Esse 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 hack Mano Deixa ele voltar Aqui Ele vai passar De novo o vídeo Vou falar aqui Para vocês Simplesmente O cara cai no mapa Acha um barril Vai lá E se estoura no barril Mas o que acontece Quando ele se estoura Todo o mapa estoura Todo o mapa morre E quando você volta Se você cair com esse hack Quando você voltar Olha o que que dá ali Essa conta Está suspensa Mano É mole O cara se mata de hack E ainda banha Sua conta Para você estar jogando Pelo menos Eu ainda não encontrei Ele nem quer encontrar Nem vou testar Para ver se eu encontro Mas olha só Aí o cara vai tentar Entrar de novo Conta suspensa E olha lá Detectamos o uso De software De software De app APK Não oficiais Da Garena Que viola os termos Simplesmente Ele dá esse bug Lembrando Que a Garena Não devolve Conta Se a sua conta For banida Mano Ela não vai devolver Não tem jeito Não importa Se você vai lá Se você conhece Meio mundo Não dá Olha o cara Estava lá embaixo Estava longe Estourou O cara se estourou Aqui o squad Todo aqui Estourou Só um ficou vivo E pronto Aí ele foi aqui Foi telar Ele está telando Você pode ver aqui Eu estava telando E o que que deu Ele vai voltar lá Ele se encucou Ele foi olhar O que que estava dando Marcou a data Aqui para ver certinho Para ver se estava tudo ok E conta suspensa Então não joga ranqueada É o que a maioria dos streams Estão falando Para não jogar ranqueada Porque os caras Estão apelando com isso aí E o Nobru se pronunciou Vamos ver aqui O que que o Nobru falou aqui Deixa eu colocar aqui O vídeo do Nobru Rapaziada Daqui a pouco Eu vou estar abrindo Vou fazer uma postagem No Instagram também Sobre o Prêmio Jovem Brasileiro Que eu vou estar concorrendo Algumas categorias Que eu vou gostar de participar E conto muito Com a ajuda de vocês Para estar votando certinho Daqui a pouco Eu trago mais explicações Ó Vocês viram ali Deixa eu colocar de novo Que eu não escutei aqui Sabe rapaziada Daqui a pouco Eu vou estar abrindo o live Vou fazer uma postagem No Instagram também Sobre o Prêmio Jovem Brasileiro Que eu vou estar concorrendo Algumas categorias Que eu vou gostar de participar E conto muito Com a ajuda de vocês Para estar votando certinho Daqui a pouco Eu trago mais explicações Aí aqui o segundo vídeo dele Acaba se eliminando Elas meio que estão tomando Um banho justamente Tá ligado Não sei se isso é verídico Ou se é mentira Pelo vídeo Parece ser bem real Eu já encaminhei para a Garena Eles já estão bem cientes disso Beleza Tropinha Então ó Eles já estão trabalhando Em cima disso E ele falou ali Que a Garena já está Trabalhando em cima disso Se for verdade Está resolvendo Mas se liga aí No próximo stories aí O bagulho é doido Tropa Eu nunca vi nada igual Já vi que voa Aqui da capa Que corre rápido Rila Kit Mas esse aí Eu nunca vi Tropa Bem galera Eu vou deixar o link Do Instagram do Nobru Para você ver Todinha essa história Porque eu não consegui Colocar ele na ordem certa Aqui Mas é isso mano Então a recomendação Que todos os youtubers Estão fazendo É que não jogue Ranqueado até o dia 3 Tá? Para você não correr o risco De cair com esse hack E você perder sua conta Beleza? Mas se quiser jogar mano Por sua conta E a Garena Não devolve conta A não ser se for Aquele bug do diamante Que o cara vai lá Compra Matam de crédito lá E não paga a Garena Aí a Garena bloqueia a sua conta E diz que você Só vai te devolver a conta Depois que você pagar ela Esse daí ainda vai Mas bug por software Ou por algo assim A Garena não devolve Beleza? Bem galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí E se inscreve aí Depois eu vou estar fazendo um vídeo Mais reformulado aí Tá? Para ficar mais bacana O sorteio Muita gente está perguntando Sorteio E o sorteio Sorteio E tal Não vai ter não Vai galera Link do meu canal Das lives aí na descrição Vai lá E se inscreve Bateu 500 inscritos Eu vou fazer o vídeo aqui Falando sobre sorteio Beleza? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aposto Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus